Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos uma novidade da QJ Motor, essa 250 e esse grafismo novo e a moto está sendo vendida por 17.999 yuan um motor de 250 cm³ com 4 tempos, 1 cilindro com refrigeração líquida e injeção eletrônica despertando 27,8 cv a 9.500 rpm, 22,5 Nm a 7.250 rpm agora vamos para a suspensão dianteira, suspensão dianteira Upsidal, freio a disco Margarida com ABS roda de liga leve, calçando um pneu 110-7017, suspensão traseira monoshoque freio a disco, roda de liga leve, calçando um pneu 140-6017 aí vemos a lateral da motocicleta muito bonito, esse grafismo ficou muito bom essa motocicleta foi barateada em função disso, ela pesa 159 kg, dividido pela potência temos 5,7 kg para cada cavalo um tanquinho com 12,5 litros, uma caixa de câmbio de 6 velocidades, completo conjunto mecânico painel TFT e a moto é toda full LED aí vemos um para-brisa muito bonito, essa frente dessa moto ficou muito linda mesmo realmente no Brasil faria sucesso pergunta que não quer calar, você compraria? quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e obrigado por assistir os nossos vídeos